O presidente e o vice-presidente do PTB São Paulo, respectivamente, Otávio Facuri e Flávio Beal, protocolaram, nesta quarta, denúncia contra arbitrariedades cometidas pelo Supremo Tribunal Federal do Brasil contra o presidente nacional do partido, Roberto Jefferson, na Corte Internacional dos Direitos Humanos, com sede na Costa Rica. E, justamente, o presidente do PTB, Otávio Facuri, presidente do PTB São Paulo, está em contato conosco para falar, então, sobre esse pedido. Tudo bem, Facuri? Boa noite. Boa noite. Desculpa, boa noite. Eu estou um pouco ruim da voz, que estava chovendo hoje, mas obrigado pelo espaço. Vou tentar falar da melhor maneira que eu puder aqui, que a minha voz está voltando aos poucos. Obrigado pelo espaço. Nós estamos aqui hoje, viemos aqui hoje, na Costa Rica, trazer essa denúncia em função da prisão do presidente Roberto Jefferson, em função... A denúncia, ela é extensa, ela tem ali uns... Essa é a quarta denúncia, se não me engano, que o Roberto Jefferson apresenta, através da sua defesa. Só que, nesse caso, a gente entende que a denúncia de privação de liberdade, ela inclui algumas arbitrariedades que estão ali expressas, então nós podemos falar sobre elas hoje. o momento, mas achamos que era importante o momento, apresentá-la em pessoa. Por isso, eu e o Flávio viemos em pessoa para apresentar, o momento político brasileiro está muito conturbado e a gente está vendo outras liberdades sendo agredidas, sendo cerceadas. Então, achamos importante fazer uma posição política para o PTB e para outros do campo de pensamento liberal conservador, nesse sentido. Por isso, nós estamos aqui. E quais são as justificativas, Fakuri, que vocês apresentam nesse pedido? Olha, a defesa do presidente Roberto Jefferson apresentou algumas justificativas. Primeiro, a ausência de... O próprio inquérito em si, ele é aberto sem a procuradoria, e a procuradoria não foi ouvida. Então, vícios de origem na abertura do inquérito. Segundo, no caso do Roberto Jefferson, ele tem uma certa idade já, ele tem uma condição física de doença, que ele não deveria estar preso, deveria estar pelo menos em domiciliar, então, dentre outras, essas são as... E a terceira seria, no caso, inclusive, já foi mencionada até por juristas que são de esquerda e apontam a prisão como ilegal, é o fato dela ter... Ela não contém materialidade, ela pode ser interpretada como uma violação da liberdade de expressão, que ele foi uma prisão por uma opinião, por uma fala que não representa risco, digamos assim, para uma instituição, uma fala do Roberto Jefferson. Ah, mas ele estava com uma arma, bom, mas a fala que ele... a fala onde ele estava com a arma, ele não ameaçou uma pessoa, não ameaçou pessoas, instituições, no momento em que ele estava ali praticando com a sua arma, digamos assim. Então, ali na denúncia, ali na defesa, na denúncia apresentada, isso tudo é colocado de forma técnica pelo doutor Luiz Gustavo, e a gente veio trazer essa denúncia aqui. Hoje teve uma reunião da executiva do PTB toda, com todos os estados, e eu participei por Zoom, por vídeo, onde a gente fez ao vivo esse protocolo, com as pessoas ali no auditório, todas assistindo e participando. Augusto Nunes. Facuri, é um prazer conversar com você. Boa noite. Prazer é meu, boa noite. Eu queria saber o seguinte, Facuri, o tribunal costuma julgar em quanto tempo um caso desse tipo? Olha, se for para te responder, o que eu vejo é que demora muito esse julgamento, né? Parece que já existem três denúncias anteriores, no próprio caso do Roberto Jefferson, e até agora não foram julgadas. Existem também o caso do Abraham Weintraub, que também foi protocolado. Temos o caso do Daniel Silveira, temos o caso do Oswaldo Eustacton, são denúncias anteriores, mas o julgamento tende a demorar, e se ele não ocorre pela comissão, a instância recursal é a corte, né? Então, o protocolo inicialmente é apresentado na Comissão de Direitos Humanos. Acontece que o efeito disso gera um efeito também burocrático. A corte acaba pedindo explicações, ela dispara alguns pedidos para as autoridades brasileiras, e isso gera efeitos, não só na mídia, como efeitos burocráticos. A pessoa denunciada acaba recebendo ali notificação, acaba tendo que, no mínimo, se explicar. As decisões da corte, elas não têm poder efetivo no Brasil, digamos assim, elas são recomendações. Se a corte decide, por exemplo, no caso do pedido do Roberto Jefferson, tem um pedido liminar para que a prisão dele seja relaxada, né? Agora, o Supremo Tribunal não é obrigado a aceitar, mas isso tem um efeito, né? De você produzir, conseguir uma sentença ou conseguir uma recomendação, tem um efeito negativo perante a imagem do país e perante a imagem de quem está sendo denunciado. Ana Paula Renca, é a sua pergunta, Ana. Boa noite, Facuri. Bom, queria saber se vocês tiveram acesso ao inquérito todo, porque sempre vimos aqui relatos dentro desses inquéritos inconstitucionais por parte do STF, a dificuldade dos advogados em encontrar todos os detalhes ali dentro do que engloba um evento tão sério, tão grave desse, uma vez que não faz sentido o Roberto Jefferson ser preso de ofício aí pelo ministro, por um ministro do STF e não é competência do STF nesse sentido a qualquer coisa relacionada a Roberto Jefferson, já que ele não tem foro privilegiado. Isso teria que ser tratado ali na primeira instância. Vocês tiveram acesso a todos os documentos relacionados a esse evento? Olha, foi bom você ter perguntado. Boa noite, Ana Paula. Obrigado pela sua pergunta. Foi hoje mesmo, minutos atrás eu conversei com o doutor Luiz Gustavo, que é o advogado do partido, que fez a denúncia, que protocolou eletronicamente, a gente veio fazer ela em papel aqui, mas ele não teve o acesso imediato aos autos, os autos são físicos, o que aconteceu? Ele foi em pessoa para o Supremo Tribunal para buscar os autos, quando ele chegou ele recebeu um pendrive, ou seja, ele não pôde conferir se o que estava no pendrive era exatamente todo o conteúdo do volume físico dos autos. Eu, por exemplo, como eu também sou investigado naquele outro inquérito e não sei nem se eu estou nesse novo ou não, eu pedi para o meu advogado baixar, o inquérito é público, esse 4874, esse novo, para que ele baixasse o que tem disponível lá. Eu não vou olhar, mas a gente não sabe se o acesso foi dado integral ou não, e no caso do Roberto Jefferson, ele também não sabe se teve acesso integral. O que ele recebeu foi um pendrive que a pessoa entregou para ele, a pessoa dentro do gabinete do ministro, ele não sabe, ele não pôde conferir os autos físicos, que o processo é físico, para ter certeza que confere com o PDF. Então, ainda existe uma incerteza sobre se o acesso está sendo dado ou não. No aquele inquérito anterior, aquele 4781, o inquérito foi aberto de ofício pelo primeiro ministro Toffoli, que foi designado Alexandre de Moraes diretamente, sem sorteio, este inquérito também não foi dado acesso total ainda a todas as pessoas. A gente tem acesso àquilo que diz ser relevante para cada investigado. Então, ainda paira muita dúvida sobre a livre e ampla defesa que cada investigado tem, se você não tem acesso completo aos autos. Infelizmente. Isso faz parte também da denúncia. Um dos pontos da denúncia é a falta de livre acesso e a ausência de ampla defesa. Para você que chega agora, estamos ouvindo o presidente do PTB São Paulo, Otávio Facuri. E agora, de Brasília, quem te faz a próxima pergunta, Facuri, é José Maria Trindade. Zé. Pois é, presidente. Presidente, é notável aí essa, vamos dizer, essa ilegalidade da prisão preventiva. Ele não corre o risco de fugir do país, não tem a possibilidade de continuar delinquindo, tem residência fixa, trabalho fixo, presidente do PTB, inclusive. Então, não havia razão. Então, há argumentos de sobra para que o Roberto Gerson seja colocado em liberdade. Eu tenho ouvido aqui, inclusive, isso que o senhor falou sobre o perigo de vida dele, porque, vamos dizer, a responsabilização aí fica nas costas e nas contas do Alexandre de Moraes se acontecer alguma tragédia com ele na prisão. A minha pergunta para o senhor é sobre a situação dele. O senhor visitou, conversou com ele, como é que ele está na prisão, quais são as últimas notícias? Olha, obrigado pela pergunta, Zé Maria. Realmente, eu tive informações recentes, né? Conversei hoje com o pessoal que está em Brasília e reunido, né? Que teve essa reunião a qual eu mencionei. O doutor Luiz Gustavo conversou com ele, ele está bem de saúde, está tranquilo. Está lá em Bangu, né? Como a gente já sabe. Aparentemente, está recebendo as prerrogativas, né? Como advogado, né? Que é o AB. Então, ele tem algum tipo de tratamento especial que é prerrogativa dos advogados. Porém, teme-se pela saúde dele, porque até, inclusive, faz parte da denúncia também. O laudo médico, inclusive, ele está devendo para os médicos algum cateterismo, se eu não me engano. Parece que está constando que ele teve um recente exame, onde o médico recomendou cateterismo em breve. Muito breve, que ele não demorasse muito. Então, o risco que ele corre hoje é de precisar de um cateterismo e ter um problema cardíaco por causa da recomendação médica. Então, eu sei que está sendo reiterado esse pedido pelo doutor Luiz Gustavo, para que ele seja relaxado a prisão imediatamente dele, para que ele, pelo menos, vá para a prisão domiciliar e que tenha acompanhamento médico constante, porque esse risco existe. Então, a gente acredita que, em face disso, em face da publicidade que nós estamos dando também a tudo isso, que o juízo reconsidere e aceite esses argumentos que são válidos e legítimos e devolva liberdade ou, pelo menos, a prisão domiciliar para o presidente Roberto Jefferson. A Brasília toda já sabe disso, José Maria, porque a condição dele é sabida. Ele passou por um câncer que quase o matou, ele está vivo, quase que por milagre, e fez uma cirurgia bariátrica, então ele também tem cuidados para alimentação. Então, são todos esses cuidados que têm que ser tomados com uma pessoa com mais de 60 anos e todos esses aspectos. E, para fecharmos, a pergunta de Cristina Grêmio. Você, Cris. Boa noite, Facuri. Eu queria saber qual é a expectativa de vocês. Você já falou aí que há outros casos para serem julgados antes na Corte Internacional. Citou o caso do ex-ministro Abraham Weintraub, o próprio jornalista Oswaldo Eustáquio, que são casos graves também de infração aos direitos humanos no Brasil. Mas eu trago isso porque a gente tem um retrospecto aqui, tem uma busca rápida. Desde 2006, 11 casos contra o Estado brasileiro que chegaram ao Tribunal, a Corte Interamericana de Direitos Humanos. Em 10, o país foi condenado. Então, realmente, o Brasil tem um histórico de atentar contra os direitos humanos, pelo menos na análise dos juízes que compõem essa corte. Qual é a sua expectativa? Eu também aproveito e emendo uma pergunta. Aqui no STF brasileiro, cabe ainda alguma medida, além do que já foi feito, porque foi uma decisão monocrática e inconstitucional ali do ministro Alexandre de Moraes sozinho, mas não seria o caso para análise de outros ministros? Há algum recurso jurídico ainda a ser feito, a ser colocado? Exatamente. Você tem razão. No STF ainda existem os recursos para o pleno, para a turma, para o pleno. Então, eu acredito que isso está sendo feito, está sendo feito o recurso para, acho que, eu não sei se primeiro para a turma, que são metade dos ministros, são cinco ministros, e depois para o pleno, se para a turma ainda tem essa segunda instância. E no caso que você mencionou da Corte Internacional, sim, o histórico do Brasil é de condenação, mas eu andei olhando o histórico dos juízes da Corte Internacional, a maioria deles é de esquerda, quase a grande maioria de esquerda. Então, eu acredito que essas condenações têm a ver com acusações feitas com viés contra vítimas de esquerda, digamos assim, vítimas ou denunciantes que denunciaram, os denunciantes sendo de esquerda. Então, eu tenho o termo que, recentemente, a maioria das denúncias que nós estamos falando são de pessoas com viés político, centro-direita, liberal, conservador, denunciando o Estado brasileiro na figura do Poder Judiciário, que é uma novidade também. A maioria das denúncias que a Corte recebe, isso eu conversei com pessoas aqui, são denúncias de violação de direitos por parte do Poder Executivo. Nós estamos tendo algo inédito hoje, ou mais inédito, que são denúncias de violação de direito por parte do Poder Judiciário. É uma coisa um pouco difícil deles. Você tem que sentar e explicar. Dois advogados especialistas nisso conversaram comigo hoje, esses dias, hoje e ontem, explicando que eles estão tendo que despachar pessoalmente com esses juízes para explicar como que isso pode estar sendo. Porque juízes, né? Os juízes imaginam que isso não parte do Judiciário. É difícil você mostrar para um juiz que uma violação de direito está partindo de uma decisão de um juiz. Então, isso é uma coisa que é uma dissonância cognitiva na cabeça de quem escuta. Então, envolve um trabalho mais próximo de despacho, de acompanhamento pessoal dos advogados com o juiz. Por isso, talvez demore mais para ter feito, ou para ter, talvez, até produzir a mesma sentença condenatória que o Brasil teve. Talvez seja mais difícil nesse caso. Muito bem. Esse é Otávio Facuri, presidente do PTB São Paulo, em conversa conosco aqui em Os Pingos nos Is. Uma boa noite, Facuri. Obrigado pela presença. Obrigado. Boa noite a todos. Obrigado. Obrigado.